O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabá O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela A Baía de Guanabá O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabá Pareceu-lhe uma boca panguela E eu, menos a conhecera, mais a amara Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor é cego, Ray Charles é cego Steve Wander é cego e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara Mas era ao mesmo tempo bela e banguela, a guarda-bara Em que se passará, 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 honrar o pesadelo Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro Eu não sonhei A praia de tanta fogo era uma esteira rolante de areia branca E olha o diesel sob meus tênis E o pão de açúcar, menos óbvio possível A minha frente, um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas Áspera, luz laranja contra quase não, o espadinho A fúlpura do branco das areias e das espumas Que era tudo quanto havia então de aurão Estão às minhas costas um velho com cabelos nas narinas E uma menina ainda adolescente e muito linda Não olho pra trás, mas sei de tudo Cego às amessas, como nos sonhos, vejo o que desejo Mas eu não desejo ver o terno negro do velho Nem os dentes quase não, o púlpura da menina Pensa em ser raro e pensa impressionista Essa coisa da luz nos brancos, dente e onda Mas não pensa em surrealista que é outra onda E ouço as vozes, os dois me dizem É chegada a hora da reeducação de alguém Do pai, do filho, do espírito santo, amém O certo é louco tomar eletrochoque O certo é saber que o certo é certo O macho adulto branco sempre no comando E o resto é o resto, o sexo é o corte do sexo Reconhecer o valor necessário do ato importa Riscar os fundos, nada esperar nos pretos E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento Sigo mais sozinho caminhando contra o vento Sinto que entendo o centro do que estão dizendo Aquele cara e aquela É um desmascar, singelo grito O rei está nu, mas eu desperto porque todo cala Frente ao fato de que o rei é mais bonito nu E eu vou e amo o azul, o cura e o amarelo E entre o meu ir e o sol, um ar e um elo Us do que quem Had dado nofeito Só me dizer mam Haiti Não sou apenas um timbre Até melhor A CIDADE NO BRASIL